Oi pessoal, começando mais um vídeo do canal, e sim, estou fã, estou com uma alergia, gente, estou espirrando o tempo todo. Vim aqui para mostrar para vocês um parque que eu fui, que é bem legal, que agora eu estou mostrando bastante parque aqui, né? Espero que vocês estejam gostando. Aqui lá no Instagram, estou fazendo o Reel, se você não me segue lá no Instagram, comece a seguir, porque tem cada coisa legal, cada lugar que eu quero mostrar para vocês, tanto aqui quanto lá, mas eu tento fazer conteúdos diversificados um pouco, né? E é isso, vou mostrar o parque para vocês, espero que vocês gostem, já dá like no vídeo, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer mais um pouquinho. A gente está em 2.100 inscritos, bora chegar em 3.000 inscritos agora, hein gente? Ajuda aí. Bora lá para o vídeo. Tchau. 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 Gente, eu percebi que esse é um parque mais para jogos mesmo, porque ele é cheio de quadras, de beisebol, de jogos, então não é um parque muito assim para você fazer caminhada, sabe? Ele é mais para jogos mesmo, até porque em dias de jogos ele fica muito cheio de gente, então fica com um movimento bem grande, mas é bonito, é legal ver a vista, então a gente veio conhecer, espero que vocês gostem. Pronto, gente, já demos a volta aqui no parque. É bem bonito, chama Majestade alguma coisa, não sei falar em inglês, mas está ali na frente. E tem uma montanha bem aqui, ó. Aí estamos aqui, chegamos no sassonamento agora. Está bem frio hoje, eu acabei de lavar a cabeça e vim para cá, doida né? Sofre de sinusite, depois não sabe o porquê. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri